Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, capítulo 10 de Jeremias, agora. Esse livro que é pesado, ele fala do juízo contra Judá, antes, durante e depois. Depois que eles foram para o cativeiro babilônico, né? A reprovação, a orientação, os motivos, Deus usa o profeta, aliás, ele usa outros profetas também, vem Osés, depois vem Isaías, aí vem Jeremias, para alertar o povo, alertar o povo, chamar a atenção do povo, e dar uma escapatória para o povo. Deus não disse só que, ah, eu vou destruir, eu vou acabar com tudo, não. Ele disse assim, quem sair da cidade e fosse entregar para os babilônicos, isso é lá na frente, estou adiantando aqui, um spoiler, quem sair e fosse entregar, esse não vai morrer. Agora, quem ficar na cidade lutando, esse vai morrer. Então, Deus ainda disse o que fazer, ou como eles poderiam ter vida. E ele disse, quem fugir para o Egito, para qualquer lugar, porque vários fugiram, não vai ter paz, e vai preferir a morte, por causa das situações, né? Bom, aqui nós já vimos, capítulo 7, então vamos lá, o blocão. Capítulo 7, a voz do templo, que era essa reprovação, esse juízo, aí vem a falsa adoração. Vocês estão pensando o quê? Vocês me adoram aí, mas faz 15 minutos que vocês passaram ali na esquina e adoraram o outro Deus. Eles estão querendo enganar a quem? Vocês dizem, santo tempo, santo tempo, não, não, tempo do Senhor, aliás. Templo do Senhor, tempo do Senhor, não, é o Senhor do tempo, o Senhor do tempo que é mais importante. Então, a falsa adoração. Aí vem, no capítulo 8, verso 4, a partir daí, os falsos profetas. Eles falam bobagem, não falam nem paz, não tem paz nenhuma. Vai ter guerra agora. Os cascos dos calalos já podem ser ouvidos desde o norte de Danca, que a Bíblia fala aqui, né? Então, falsos profetas, vimos ontem, a falsa confiança que a aliança produz. Não, Deus fez uma aliança com o meu povo. Povo, não, povo de Israel, nada vai acontecer, né? Eu sou a quinta geração de cristãos, eu estou, vou usar uma expressão aqui mesmo, estou com o corpo fechado, né? Não existe isso, não tem nem a mínima chance. E o capítulo 10 vai falar sobre os falsos deuses, versus o verdadeiro Deus vivo. Onde é que eles aprenderam a adorar tantos deuses? Lá no Egito. No Egito, centenas de deuses. Por isso que as pragas caíram. Não era só para os egípcios saberem que Deus é maior do que a rã, que o Deus Nilo e os outros deuses. Cada um ofendia um tipo de deus e mostrava que Deus era maior. Javé era maior e Javé era maior. E os outros eram palha, páreas e palha também. Então, os falsos deuses foram aprendidos no Egito. A primeira parte que a gente vai ver aqui, Jeremias, ele olha ao redor e ridiculariza os ídolos. Ele diz assim, esses deuses que não são deuses, ele vai ridicularizar, do 1 ao 16. Depois a gente conta no 17 que Jeremias olhou adiante e lamentou o juízo vindouro. Ele olha ao redor e vê os ídolos, zoma dos ídolos. Ele olha adiante, para frente e vê o juízo. E ele lamentou o juízo vindouro. E tem mais um, verso 23, a partir do 23, Jeremias olhou para o alto e pediu misericórdia. Que a situação iria ser feia mesmo. E como Jeremias não está exatamente em ordem cronológica, tem às vezes um verso que ele já antecipa que os babilônicos vieram e tal. O que aconteceria depois, antes e tal. A volta, mas aqui ele olha e pede misericórdia até o final do capítulo, que é o verso 25. É isso mesmo, verso 25. Então vamos lá. Falsos deuses versus o Deus vivo. E aqui diz assim, bom, vocês aprenderam de quem? Assim do Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus. Porque tem sinais. Porque com eles, os gentios se atemorizam. Vocês não adoram esses deuses, então não se atemorizem por eles. Eles não existem. O que existe é o diabo tentando fazer alguma coisa. Porque os costumes dos povos, verso 3, são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, vão para a mão do artífice com o machado, com prata e ouro enfeitam, com pregos e martelo fixam, para que não oscile, para que não caia. Os ídolos são como... Esse daqui é muito bacana, esse verso 5. Os ídolos são como um espantalho no pepinal, de pepino mesmo. E não podem falar. Necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Então, tanto faz como fez, mas não vão atrás desses deuses que não são deuses. São falsos. São falsos. Então, aqui, falsos deuses foram apreendidos no Egito. E aqui, Jeremias ridiculariza. Eles são feitos de prata. Eles têm que depender de alguém para carregá-los. Aí você vai e faz um Deus desse. Isaías também falou isso. Faz um Deus desse, pois vai orar para ele, pedir ajuda nas calamidades. Mas ninguém, ah, semelhante a ti, verso 6. Ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Nenhum ídolo, nenhum ídolo é maior do que o Senhor. Eu anotei uma frase aqui. Nos tornamos semelhantes ao Deus que adoramos. Não é esse o propósito? Ser Jesus para as pessoas? Nós nos tornamos semelhantes ao Deus a quem adoramos. Você adora a ele? Que Deus? Não sei. Vamos nos tornar semelhantes a ele. Ao dinheiro. Você vai ser frio, calculista. Esse é o seu Deus. Você vai ser igual a ele. Por isso eu gosto daquela frase. Repito muito nos meus sermões. Repetia muito na minha igreja. Ser Jesus para as pessoas. A contemplação vai transformando a nossa vida. É maravilhoso. Aí o profeta fala assim. Quem não te temeria a ti, ó rei das nações? Mas eles todos se tornam estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Para adorar um Deus, traz prata batida de tarsis e ouro de ufaz. Ninguém sabe exatamente o que é essa palavra. Alguns acham que é onde é esse lugar. Alguns acham que é o firme, que está na ufaz. São palavras até de sonoridade parecida. Os ídolos são obras de artífices. Mãos de oríveis são obras de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Verso 10. Ele é o Deus vivo, reeterno. Os deuses que não fizeram o céu e a terra desaparecerão da terra. Não fizeram o céu e a terra desaparecerão da terra. E debaixo desses céus. O Senhor fez o mundo, fez tudo. Aí vai lá o verso 13. Rebombar do trovão, ele cria os relâmpagos. Ele para chuva, os relâmpagos para chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. É uma linguagem, evidentemente, poética. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que criou. Nelas não há fôlego. A gente não adora um pedaço de gesso. Mas, ah, esse é meu Deus. Ou não adora ninguém para levar a mensagem para o Pai. Fala para um desses santos homens e mulheres de Deus e eles vão levar para o Pai. Primeiro porque não estão no céu. A não ser Moisés e Elias, eles não estão no céu. Eles estão descansando aqui, dormindo. É o sono da morte. A Bíblia mesmo fala isso. E aí, por último, nós vimos que ele olhou ao redor e ridicularizou os deuses falsos. Aí, ele olha adiante e lamenta o juízo. Tira do chão a sua trouxa, ó filha de Sião. O povo de Judá. Que moras em lugar sitiado. Pode parecer aqui, como eu falei, né? Às vezes ele põe um fato antes, depois e tal. Mas, pode ser aqui que seja 597, quando houve o primeiro sítio de Babilônia em relação a Jerusalém. Pega a sua trouxa. Já que você mora num lugar sitiado por três meses. Três meses eles não deixaram sair nada e entrar nada. Era terrível isso. Porque assim diz o Senhor, eis que desta vez arrojarei para fora os moradores da terra e os angustiarei para que venham a senti-lo. Ai de mim! Por causa da minha ruína. É Jeremias falando aqui. É muito grave a minha ferida. Muito grave. Porque ele viu o juízo. Ele viu o juízo de Deus. Com efeito é isso o meu sofrimento e tenho que suportá-lo. A minha tenda foi destruída. Todas as cordas se romperam. Na versão da mensagem diz a minha casa foi destruída. O meu telhado ficou abaulado. Alguma coisa parecida. Os meus filhos se foram. Já não existe. Está falando em nome da nação, né? Está falando em nome da nação. Os filhos não existem. Ninguém há que levante a tenda. Nem as lonas. Agora vem uma palavra para os dirigentes religiosos. Vem juízo para eles também. Porque os pastores são dirigentes religiosos. Não são pastores de ovelhas. Os pastores se tornaram estúpidos e não buscam ao Senhor. Por isso não prosperaram. E todos os seus rebanhos se acham dispersos. Eles não fizeram o que tinham que fazer. Os pastores se equivocaram no seu trabalho. Eles não dirigiram o povo. Eram líderes religiosos e políticos aqui. E agora, mais uma palavrinha que é o verso 21, né? Serão dispersos e tal. Eis aí um rumor. Eis que vem grande tumulto na terra do norte, que é a Babilônia. Para fazer das cidades de Judá uma assolação. Morada de chacais. Primeiro nós vimos que Jeremias olhou para o seu redor, ao redor, e ridicularizou os ídolos. Depois ele olha adiante, para frente. E lamenta o juízo vindouro. Prepare-se, porque vai vir mesmo. Não tem jeito. Prepare aí a sua trouxinha. Você que está no lugar sitiado. E aqui por último, Jeremias olhou para o alto e pediu misericórdia. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirige seus passos. Parabéns, Jeremias. É isso aí. É assim que se começa a conversa mesmo com Deus. Eu sei que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Mas então não tem personalidade? Tem personalidade. Personalidade de colocar nas mãos de quem conhece o caminho. Como é que você vai andar num caminho que você não conhece? Para chegar onde? Onde você não sabe? Você quer ir para o reino de Deus. Maravilha. Para onde fica? É Deus que sabe o caminho. Tem que segui-lo. E ele diz assim, sabiamente. Não cabe ao homem determinar o seu caminho. Aí ele diz assim, castiga-me, Senhor, mas na justa medida. Ser castigado por Deus é muito melhor do que qualquer outro. Davi pediu isso. Deixa eu ser castigado pelo Senhor. Não quero um exército de inimigos, nem praga. Castiga-me, Senhor, mas em justa medida. Não na tua ira para que não me reduza a nada. Eu sei que o Senhor é muito poderoso. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem. Aqui ele intercede pelo povo. Senhor, derrama essa ira toda sobre as nações que não te conhecem. Mas não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminham dirigir os seus passos. É exatamente o contrário que este mundo aqui faz. É o homem quem determina. E vai dar no que deu já. Lares destroçados. Famílias destruídas. Corações partidos. Corações enganados. Corações cobiçosos. É isso. Nosso mundo é isso. Eu não quero isso. Para mim, então, eu vou ficar com os olhos no Senhor, porque eu quero ser semelhante a Ele. Nós nos tornamos semelhantes ao Deus que adoramos. Vamos orar? Amado Deus, esta é a tua palavra. Nós queremos que ela esteja em nosso coração. Coisas difíceis. Difíceis. Nós podemos ter falsos deuses. Além de falsos orientadores, profetas. Nós queremos estar isentos desse perigo. Queremos abrir a tua palavra diariamente. Para ouvir a tua mensagem. Não a de alguém, mas a tua mensagem. Usa, Senhor, a nossa vida e a de outros para pregarmos o teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.